E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma missão insana dos chineses. Oh, sabe o que eu queria só citar pra vocês, velho? Acabou de chover, né? Aqui no deserto, a caminho da missão tava chovendo. Veado, olha como fica depois que a chuva para, mano. As poças de água, tá ligado? Olha que animal isso, brother. Olha o carro como fica, né? Sujo de lama e tal. Puta, que coisa mais foda, né? Esse jogo tá muito sensacional. Enfim, vamos lá pra mais uma missão em primeira pessoa. Mais uma aventura muito louca. Vamos lá, simbora. Cadê o Chyna? Vem, Chyna! Um maluco, ingrante, branco, cabelo de barra, Wallace. Você está mal prazer! Chang, pássamoa. Vamos ir pra fora e falar de termos. Lala, lala! Claro. Pessoal, eu acho que... Eu acredito que a minha organização pode lidar com peso. E eu acho que eu acredito que a minha organização é um cliente que é um cliente. In short, it's you, and me. Now give me some of that goddamn ex. I'm afraid we want to go down a different path. What? We want to explore other opportunities. This is a bad guy. I'm going to help you. Shut the fuck up! Our boss, Mr. Cheng's father, wants something a little larger. We want to move drugs, perhaps guns. This is my life's work. I mean, since I was a little kid, I dreamt big. You know, I've always wanted to be an international drug dealer. And a weapons trader. All right, so I'm begging you. Let's make this happen. I'm very sorry. You're sorry? You're fucking sorry! I just spilled my fucking guts out to you, and you say to me you're sorry. Who are you working with? Hmm? Who? I'm not at liberty to say... Oh, no, no, no. You're at fucking liberty. In fact, I'd say you are obliged. Who? Fucking who? 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 The O'Neal brothers. The O'Neal brothers, huh? Yeah. You shitting me? No. Because those fucking O'Neal brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a problem. since one of them is going to have to be surgically removed from the skull of the other. Fuck you guys! And fuck them! The O'Neal brothers, I hear a little birdie telling me that they have a bit of a bitch on the other. Come on, come on, come on. Come on, come on. The O'Neal brothers, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. You! Trevor, it's business. That wide-eyed idiot was mine. It's business, fella. You want to discuss it? We're at the farm. Ernie, Earl, Walton, Wynn, Dale, Doyle, Daryl, Dan, all of us. Start writing those names on tombstones, because I'm on the way to your lab and we're going to see how much of a family med business you got when I'm done. Hmm. They're dead, all of them, inbred hillbilly squads. Viado, imagina o Trevor, fala pra você, começar a escrever seu nome na lápide que ele tá a caminho da sua casa. Viado, eu não ia dormir, velho. Eu ia ficar em choque. Mesmo se ele fosse burro o suficiente pra travar o carro numa vala, que nem eu fiz aqui. Beleza, derrubamos. Olha, que louco. Até derrubar o sosseiro que é da hora, né, velho, em primeira pessoa. Vamos lá, a fazenda dele está ali, ó. Eu vou ter opções, né, pra fazer o bagulho loucamente ou pra fazer o bagulho na moralzinha. Eu vou fazer na moralzinha. Vamos primeiro de tudo, deixando o carro por aqui, ó. Vai até o ponto estratégico da colina. Beleza, vamos lá. Cadê a sniper? Cadê a sniper, moleque? Agora vai ficar louco. Vamos lá. É da hora, sabe isso aí que é da hora que tem vários, tem vários, tem vários, tem vários caras que dá pra matar, tipo, dois com um tiro só, tá ligado? É muito louco. Vamos ver, temos uns guardinhas na janela, eles estão olhando, né? O Trevor avisou que ia colar os bichos, tá em choque. Tem uns, tem uns erruela atirando ali. Essa missão é uma das mais épicas, né, velho? Tem uma das cenas mais animais do jogo. Beleza, ó. Vamos pegar eles por um ângulo bom aqui, ó. Se liga. Dois coelhos com uma caixa dada só, hein, rapá. Só se liga, só. Só se liga na pressão. Vamos lá. É só posicionar bem aqui, ó. Opa, olha, pela arvorezinha vai dar, hein, aqui, ó. Armei, cabeça de um e... Vai os dois, like, uma só. Tranquilo, agora vamos furtivamente aqui, né, velho? Nossa, sério, esse jogo fica com muito outra pegada em primeira pessoa. É outra aventura, né, velho? A missão é a mesma, mas a experiência é completamente nova. Beleza, então. A gente tem mais dois ali e... Tinha um rolando barril por ali, ó. Tá, tem um terceiro ali, então eu tenho que ficar ligeiro. Ih, se eu for ligeiro, dá pra pegar... Eita, porra, não dá, não. Peraí, 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 peraí. Ficou difícil a posição aqui. Beleza, temos ali. Talvez dê pra pegar três. Não, ó, talvez dê pra pegar três. Três! Três e um tiro, viado! Agora aquele ali, ó, que tá moscando ali, ó. Ih, mas tinha um na janela ali também, ó. Que merda. Vamos ver, tem o cara lá de cima também, que aquele ali pode entregar minha posição, né? Opa, vai dar dois aqui, ó. Beleza, dois. Dois e uma janela. Caralho, viados! Eu dei três tiros e já matei quantos caras? Oito? Não. Não, é sete. Eu matei sete caras com três tiros, bá. Caralho, velho. Olha, ali, tô vendo um ali dentro, ó. Por essa ele não esperava também, rapá. Tem um aqui atrás dessa bagaça aqui, ó. Que porra. Deixa eu ver se eu acho ele. Ele meio que tá na minha visão, só que tá atrás desses matos aqui, caralho. Que merda, viu? Vamos tentar dar a volta por aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de outra posição. Eu sei que tem mais cara nas janelas e tal, né? Então eu tenho que ficar ligeiro, ó. Tipo, o gordo tá ali, ó. Então já vamos pegar o gordo de cara aqui, ó. Na careca. Na careca brilhosa, rapá. Tem outro ali embaixo, ó. Vamos. Na garrafinha. O moleque joga muito, meu Deus. Opa, olha o outro ali, ó. E aí, moço? Ih, tem dois, caralho. Se eu matar um, o outro vai ver. Tá, então talvez ali não seja o momento ainda pra eu matar. Deixa eu tentar dar uma volta aqui pelo mato. A gente tá tentando ir da maneira mais epicamente furtiva possível, né, jovens? Tem um ali, velho. Naquela estrada, mas eu não consigo enxergar esse filho da puta. Queria matar ele porque ele vai mexer o saco ainda, se eu não matar ele. Será que ele tá dentro do carro? Talvez ele esteja dentro do carro, é por isso que eu não tô conseguindo matar ele. Tá. Deixa eu ver. Já dei toda a circulada na casa, né? Então agora vamos chegar aqui na moralzinha. É pior que a sniper tá com o silenciador, porém minhas outras armas não, né? Isso aí vai dar merda. Tem uma entrada dos fundos aqui. Então agora a gente vai se equipar fortemente. Cano cerrado? Cano cerrado é maneiro, hein? Olha. Eita, porra. Tô levando tiro e nem sei da onde, viado. Nossa, toma essa espingardada na cara, vai. Só pra ficar ligeiro, só. Tô sem granada, né? Essa é uma maneira de lançar uma granada lá dentro. Opa, deitei um ali e outro aqui. Você quer ver competição no mercado? Nossa, essa missão é muito boa, viado. Caralho. Com os gráficos otimizados ficou ainda mais legal. Tchau. Rolou um headshot ali, hein? E a vida tá ficando curta já. Acho que eu vou ter que entrar, né? Deixa eu ver se pela janela eu consigo... Opa, peguei um ali. Oi, tiozinho. Sai daí, rapá. Ih, caralho. Tá, não tô conseguindo não. Vamos entrar. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Opa, deu a volta, hein, campeão. Você não esperava por essa não, rapá. Cabeça explodiu. Ih, rapaz. Vamos lá. Cadê eu tiro na... Olha só. Caralho, olha o que a 12 fez, rapaz. Beleza, então. Galão de gasolina tá aqui. Ok. E vamos fazer um caminho de gasolina, né, viado? Eita, porra. Deixa um rastro de gasolina para fora. Então vamos lá. Divertir um pouquinho, né? Queimar uns irmãozinhos. Não! Essa missão é muito foda, malandro. Meu Deus. Essa entrada do Trevor no jogo é sensacional, né, velho? Tanto que a maioria das imagens dessas missões aqui do Trevor maluco são as utilizadas nos trailers, né? A gente sabe que são realmente as missões mais bonitas e mais cinematográficas do jogo. Ih, me perdi, rapaz. Olha aqui a saída. Beleza. Só deixando aquele caminho de gasosa, né? Tranquilo, hein? Aqui na entradinha. Pode soltar. E agora vamos acender o bagulho ali, né? Deixa eu ver. Ah, bom. A arma que representou nessa missão, né, velho? Que missão delicinha, né, jovens? Pois é, se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar o vídeo, deixando o seu joinha, o seu favorito e se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo. Explodir a fazenda dos outros é sempre legal, né? Explosão na fazenda dos outros é refresco. Agora a gente vai tentar se afastar. Mandou um autosave aqui, que é sinal de que a missão terminou. E é assim que vamos terminando mais esse vídeo. Muito obrigado, pessoal, por terem assistido até aqui. Um abraço. Olha, tiros na cabeça eu dei poucos, hein? Precisava ter dado mais. Que pena. Mas a missão foi legal, pessoal. Valeu a pena. Bom, galera, então é assim que vamos terminando esse vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um abraço do Patife. Vai lá, Trevor, seu maluco. Vamos ver como é que tá o rolê aí, ó. Ó. Eita, porra! Caralho, é isso aí, mano. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu!